Hoje eu vou chamar uma caminhada para vocês, e eu vou dar uma caminhada para a frente. Vamos capoeirar, mestre Rui. Bora mestre Sartor, mestre Adilson, mestre Opeto, Madeu, mestre Ocão. Vamos lá. Amém. 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 Aplausos Eu espero que vai ter uma roda no final, agora os professores façam a terceira, tá bom? Eu só tô vendo, mas a linda da presa está vendo aqui, a linda da presa está vendo. Vamos lá? Atenção, galera. No prato do seu atuado na roda, solo formado na roda. Vem, lembre-se que é a melodia. Vem, lembre-se que a linda da presa está vendo aqui. Boa noite! Agora, no plano desta vez. Boa noite! 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 Amém. 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 Os vésperas estão acionados. Abre o pão de sua mão. Só que eu não esqueci do que eu sou o filho de Deus. Qualquer coisa é o seu filho de Deus. Vai daqui a pouco. Vai daqui a pouco. Vai daqui a pouco. Boa noite a pouco. Boa noite a pouco. Boa noite a pouco. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes, a todos os professores que saem em São Paulo. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes, que a gente tem que ver com as famílias das escolas, né? Por favor que eu pudesse. Então, eu quero agradecer que as pessoas que nos apoiam lá na escola. É do Parágrafo que a gente tem que ver com as famílias das escolas. Gente, é um prazer ter que ver vocês verem aqui na noite, né? Tirar foto, né? Ficando bem na frente. Eu gostaria de pedir que os alunos, bateram em palmas, né? Porque, o que eu deixo aqui é bom, gostoso, você vai estar dentro. Os mestres estão aqui, a gente está fazendo uma aula, na aula, na aula, na aula, na aula, na aula, no dia, 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 no dia. Né? Vocês estão aqui pra fazer uma festa de vida, eu tenho um convidado de vocês. Tá bom? Vamos comentar aí na sua aula, né? Eu gostaria de pedir que os professores que atinham esse lado, e os alunos vão matizar as crianças menores que estão com a gente vestada. porque eles estão aqui pra gente vestir no campeonato. porque os alunos vão ficar com a gente vestir no campo. Porque os alunos vão se vestir no campo. E aí? É aí. Olha. Segura. É aí. É aí. É aí. É aí. É aí. É. É aí. Aplausos 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 Amém. 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 Vou passar uma mensagem para eles, só não vai parar de disparar, de ir na capoeira, pelo amor de Deus, nossa vida precisa deles, tá bom? Eles estão iniciando na capoeira, na primeira traduação, que deram um show, tá bom? Pode integrar a traduação, pode ser. Aplausos 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 Amém. 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 eu vou trabalhar com a polícia do trecho de futebol tá? eu vou trabalhar com a polícia de futebol e a gente vai trabalhar com o trecho de futebol e a gente vai trabalhar com o trecho de futebol então, eu sou marido ui, que legal né? isso é mesmo ah isso vamos chamar de futebol a gente vai chamar de futebol oi oi a gente vai chamar de futebol 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 Obrigado. Obrigado. De acordo com as graduações, vocês vão perceber a evolução do aluno na roda de capoeira. Isso é muito legal. Outra coisa que eu vou falar, eu tenho que ir para vocês não ir embora. Meu jeito, vocês ficaram. Ficaram. Porque às vezes, batista o aluno tem que ir em dúvida outras coisas. Se vocês forem embora, vocês vão conseguir um pouco de ciência. Cada um tem uma história, cada professor. Por isso que é fundamental participar até o final. E no final também. Nós vamos furtear um raliz aí. A Sabina quer conversar. Ah, raliz. É bem 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 raliz. Um vinho para ativar. Você é foda. Por favor. Se eu ouvir o fico do meu pera, vamos ver o cacai. É bem raliz. É, deixa eu falar... Agora, vamos botar aí, 4 minutos. 4 minutos. Não, 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 não. É assim, não é uma coisa, tá? Vamos continuar nesse... Simbora, tá até aqui. Vamos deixar o chão de caminhonca. Tá? Eu, galera, eu sou o Fabio. Eu canso a pista só de pouco. Boa noite. 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 Essa aqui eu vou fazer a questão de falar de quem me conhece, essa aqui é a minha filha mais velha, tá? Essa aqui é a minha filha mais velha, que me conhece, tá? Ela sai do serviço aí com o negócio que ela tá aparecendo assim. Toda amaciada, amaciada, entendeu? Eu tinha uma pedra de falar pra vocês, porque sonho dela, mas é você, capitão. Aí eu vou, eu não, eu sempre entendi que a Maria, que todos que eles foram, por esse ano, nós temos uma pessoa aqui, que é a primeira vez que ela vê o passado. Eu joguei a minha filha aqui, a minha filha, é a minha filha, eu vou pedir pra minha filha aqui. Boa noite! 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 Aplausos 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 Olha o que a irmã O que a irmã O que a irmã Não vou ficar com medo Agora eu vou ficar com medo Olha eu fui em São Paulo Com essa lista de 16, 18 anos Mas garra, peça a família pra mim Faz um monte de trabalho Era uma família E agora é uma família E agora é uma família Caras, quem tem dinheiro Caras, quem tem dinheiro Ainda não vai ficar com medo Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.